Aqui pessoal, o vaso já está seco, eu vou usar uma massa de cimento para tirar as falhas aqui, porque a massa é para retocar mesmo. Vou fazer isso aqui nessa parte de cima. Depois que secar, eu faço a parte de baixo, aí o vaso está terminado. Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Agora espera secar e ver o outro lado, o fundo dele. Se estiver precisando, eu vou passar também. Aqui pessoal, o vaso já secou essa parte que eu passei o cimento. E agora eu vou estar virando ele e vou dar uma olhada na parte do fundo dele para ver como aqui está. E aí 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 Açando o sininho aí para receber as notificações. É isso aí. Valeu! Açando o sininho.